No caminho, vamos encontrando quem o conheceu de perto. Chegamos então ao cenário de um crime que assombrou o país. Estamos em uma propriedade da zona rural de Ceilândia, Distrito Federal. Lázaro invadiu esta casa. Era madrugada de 9 de junho, uma quarta-feira. Recebemos autorização para entrar. Aqui, o empresário Cláudio Oliveira vivia com a mulher e seus dois filhos. Lázaro passou por aqui. Ele conseguiu, com facilidade, invadir esta casa, fazendo este caminho, até chegar a esta porta. Ele assassinou friamente, com tiros e facadas, o pai e seus dois filhos. A mulher foi levada por ele. Quando os parentes chegam ao local, encontram Cláudio ainda com vida. Ele só consegue falar. Saem daqui. Aqui, ele levou Cleonice. O empresário morreu pouco tempo depois. Assim, depois de assassinar Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, seus filhos Carlos e 15 e Gustavo de 21, Lázaro partiu para sua próxima execução. Cleonice teve que assistir a execução do marido e dos dois filhos. E ainda viveram o terror de ser sequestrada. Ela é encontrada morta três dias depois, em um córrego, a oito quilômetros da chácara onde morava. O corpo estava despido, de bruxos, com hematoma na perna, pouco cabelo, indícios de estupro. No dia seguinte, a chacina da família Vidal de Oliveira, Lázaro invade outra propriedade. O caseiro chamou a Sílvia e ele entrou aqui para dentro e eles ficaram aí durante quase quatro horas com a arma apontada. E confessa os crimes. Aí ele comentou com ela que ele realmente fez e que não fez e que se pegassem ele ou tomassem a filha dele, uma coisa assim, e que teria mais mortes do que a Covid. As marcas que o matador deixou, os sinais de sua presença, é como chegamos aqui. Estamos chegando. Esta é a entrada de uma das fazendas onde Lázaro Barbosa trabalhou em Goiás. Aqui existem histórias importantes para serem contadas e desvendadas. Esse é o dono da fazenda, Jadir Bianglo Lacerda, de 72 anos. E esse é seu filho, o advogado Wesley Lacerda. E esse aqui, o neto de seu Jadir, Daniel. Todos conviveram com Lázaro. Boa tarde, seu Jadir. Boa tarde, Roberto Cabrinha. Tudo bem? Tudo bem. Podemos conversar sobre o Lázaro? Podemos, sim. Seu Jadir, há quanto tempo o senhor conhece o Lázaro? É, uns três anos atrás. Ele trabalhou para o senhor? Ele trabalhou uns dias, fez umas empreitadas de bate-pastos lá na fazenda. Na sua fazenda? É. Como é que era a vida dele lá na fazenda? Ele, ele... a mãe dele trabalhava comigo, e o padrasto. Aí, eu fiquei conhecendo, foi lá, eu estava precisando do serviço, ele... Ele falou, não, ele é bom de serviço. Aí, coloquei ele para... Empreitei para ele lá, para ele fazer o serviço. Seu Jadir o contratou. Wesley também o conheceu. E Daniel foi quem mais esteve com ele. Que tipo de comportamento o Lázaro tinha na fazenda? Ué, ele era um pouco tímido, assim, ficava mais na dele, mas não vi normalidade nenhuma, não. A relação que ele tinha com o senhor, como patrão dele, como era? Não, era... foi muito pequena. Mas era respeitador? Não, era respeitador, não teve nada, assim, que desabonasse, não. O que as pessoas sabiam sobre ele? O que o senhor sabia sobre ele na época? Não, depois eu fiquei sabendo que ele estava respondendo, que estava preso, mas estava em... Ele falou para mim que tinha saído, que estava fazendo... Tinha que ir no juízo de 30 em 30 dias. Que era mentira, né? Porque era um fugitivo. É, exatamente. Eu falei, mas o que foi? Você está respondendo por quê? Ele falou, não, lá na Bahia eu desentendi com o cara e matei ele. Ele falou de uma pessoa só, aquele... É, ele falou de uma só, não falou nem que era dois. Depois o senhor ficou sabendo que eram duas pessoas? É, depois fiquei sabendo agora, depois. E o senhor não tinha conhecimento que ele tinha fugido da prisão? Não, tinha não. Passou pela sua cabeça que ele poderia se tornar uma pessoa tão perigosa como se tornou? Não, nunca passava, não. E hoje, o que o senhor pensa sobre tudo isso? Nossa, hoje eu morro de medo dele, porque para mim é um monstro. E não parecia esse monstro? Não parecia, não. Ele escondia bem? Ele escondia bem. O que mais chamava a sua atenção a respeito do comportamento do Lázaro? Ele era um homem muito calado, muito calado e sempre tinha um olhar de baixo para cima. Ele nunca chegou como eu estou olhando para você aqui, olhos nos olhos. Sempre um olhar assim, mas nessa direção, assim. Ele trabalhou aqui? Isso, aqui ele guardava as ferramentas. Estamos agora no depósito de ferramentas da fazenda. Lázaro esteve aqui muitas vezes. Sim, ele vinha buscar os arreios para colocar a reia nos cavalos. Às vezes, como ele estava aqui, então ele acabava auxiliando o padrasto no prato com o gado. Buscava para buscar o gado. Esta é a casa do caseiro da fazenda, onde Lázaro Barbosa ficou durante várias semanas. Na verdade, a mãe dele e o padrasto viveram aqui durante mais de três anos. Vamos entrar. Esta pequena sala. Aqui a cozinha. E este é o quarto, onde Lázaro dormia no período em que ele trabalhou aqui na fazenda. Daniel, você conheceu o Lázaro também? Conheci. Quantas vezes você esteve com ele? Ah, umas quinze vezes, porque eu vinha muito para a fazenda. Aí meus avós vinha também, eu vinha. A gente já jogou bola junto, já andou junto, foi para o córrego lá embaixo, todo mundo. Ele ia, o cara sempre de boa, tranquilo. E o que ele contava sobre a vida dele? Nada. Sempre. Vocês perguntavam? Não. Que outras histórias você sabe dele? Tem as armas. Ele fabricava armas. Ele fabricava armas? Batebucha. Já vou falar em batebucha. Sim, sim. Ele fabricava com... É uma espingarda, né? Uma espingarda feita manual com cano, com solda. Aí ele fabricava as armas. Bem artesanal. Artesanal mesmo, ele fabricava. Você sabia das habilidades dele como atirador? Assim, para mim ele era um cara bom, porque ele trazia muita caça do mato. Que tipo de caça? Tatu, paca, ele já sacrificou, assim. Então ele era um cara que era do mato mesmo. Fabricava as próprias armas. Ele trabalhou na fazenda do vizinho aqui com outro nome. Quando o cara foi fechar ele, o cara que gostou dele do serviço, foi fechar ele, ele não deu os documentos. Aí foi aí que o menino começou a se desenvolver e falar assim, como é que o cara não dá os documentos? Quando ele deu, ele falou que não tinha documento, aí ele foi procurar saber da vida dele, do passado dele, que ele já era presidiário. Ele só trabalhava em diárias. Ele escondia o passado dele? Escondia. Ele trabalhava em diárias para poder não pegar o passado e botar o nome dele, para pegar documento e tudo, para não fechar a carteira. O passado de Lázaro também começa a ser desbravado. Os crimes de Lázaro podem estar ligados a rituais, que entretanto, isoladamente, não podem ser responsabilizados pelos seus atos. Aqui nessa parede da alvenaria do chiqueiro, a gente observa marcas e vela. O que você pode explicar sobre isso? Isso aqui eram as velas que a mãe dele acendia aqui de trás, porque não é muito visível, a gente não tem o costume de vir atrás do chiqueiro. Logo depois, a gente foi perceber do movimento, porque um rapaz falou, ela acende vela vermelha e a branca lá de vez em quando, e deixa aceso lá, queimando. Aí eu falei, para quê? Ela falou, é para a proteção do Lázaro. E aí ela acendia todas as velas aqui enfileiradas, se você ver, eram algumas por vezes, sabe? Isso era assustador para vocês aqui da fazenda? Nós não tivemos o conhecimento, a gente teve o conhecimento depois que o rapaz, que era amigo da mãe dele, do padrasto, contou para a gente que eles faziam isso. A gente não sabia, em nenhum momento nenhum. E sabendo disso e vendo isso agora, o que você pensa? É assustador, não tem nem o que falar disso aí. Na área investigada, aparecem vários indícios nesse sentido. Dentro desse cupim, os agentes se reparam com uma vela e o nome de Lázaro, escrito em um papel. Agora veja esta carta. Teria sido religida pelo próprio Lázaro. Foi encontrada por policiais em um dos esconderijos usados por ele na região de Dilândia, em Goiás. Consultamos Ellen, a mulher de Lázaro, sobre a carta. Ela nos disse que reconhece a caligrafia como sendo a do marido. Em um trecho, a carta diz... Muitos que vivem, merecem morrer. Alguns que morrem, merecem viver. Então não seja tão ávido para julgar e condenar a morte, diz outro trecho. A carta termina com a frase... Há outras forças agindo nesse mundo, além da vontade e do mal.